Música 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 Amém. 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 Apenas o Brasil Anamó Apenas o Brasil doubtou O Brasil E aí E aqui Apenas o Brasil Apenas o Brasil Apenas o Brasil O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos embora, porque não o vosra, não o vosra. Agora eu vou embora, porque não o vosra, não o vosra, não o vosra. E aí, aia, 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 não o vosra, eu aia, 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 eu, aia. Agora eu vou embora. Estes vocês desfantiguin? Lá mano, ele vai para. Vocês estão desfantiguin? Você está cansado. Fadiguel. Fadiguel. Você está cansado. Vamos! Vamos! Ele! Ele é o papai. Ele é a fazer isso. Ele é o casado. Ele é o casado! Ele é o casado. Ele é o casado. Ele é o casado. Ele é o casado. Amor, 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 Amor. Amém. 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 Obrigado por assistir 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 E aí 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 É bom, você está só, pô. Aí, gente, ó. Eu vou lá e 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 vou lá. Vamos 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 lá. E aí 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 E aí